Olá! Nesse vídeo nós iremos falar sobre cor e luz na arte. Qual a influência que a cor tem sobre a nossa vida? Qual a influência que a luz tem sobre a nossa vida? Obviamente que não precisamos devagar muito para questionar e encontrar as mais diversas possibilidades de resposta. É só olhar para a tela em que você está assistindo agora e aí você já tem uma resposta para a luz e também para as cores. As cores dão colorido à história. Imagina quando a TV ainda era preto e branco? Como não deveria ser talvez um pouco sem graça? Mas depois que criam a possibilidade de transmitir, de produzir, de filmarem histórias no colorido, a da outra vida, não é mesmo? Então agora imagine no passado, quando nós não tínhamos as tecnologias como a TV, a internet, o desafio que o artista tinha de nas telas, por exemplo, das pinturas, cativar, conquistar, trazer para si o apreciador. No universo das artes, a luz aparece nas mais diversas formas. O artista presta muita atenção nas luzes que estão em nossa vida e criam a arte a partir de suas observações e pesquisas. O fogo foi a primeira conquista. Na China antiga, inventaram os fogos de artifício. Imagina quando a primeira vez se viu fogos de artifício pelo céu? A partir daí, o mundo pôde ver muitas luzes explodindo em cores e formas no céu. Na Idade Média, então, uma época em que a ciência era chamada química, ainda não existia... Na Idade Média, não existia a ciência chamada química. Os alquimistas é quem desenvolviam vários materiais que tinham aromas agradáveis ao queimar. Então, a alquimia refere-se à química, que hoje é conhecida como química. Eles eram considerados feiticeiros pela Igreja Católica por causa de suas atividades e, para sobreviver, faziam velas e vendiam nas cidades. Eles, como muitos outros grupos que buscavam a evolução científica, a evolução da razão, do pensamento, da ciência, filosofia, arte, muitos foram perseguidos pela Igreja Católica, mas, com o tempo, tudo foi chegando, foi se organizando e desafios foram sendo possíveis. A arte não ficou de fora para revelar as suas cores e as suas características. No início, olha só, as velas eram caras e poucos podiam adquiri-las. Com o tempo, a luz das velas se popularizou e mudou a maneira de encarar a noite e a escuridão. Imagina que sensacional que foi, antes da era da eletricidade, a evolução que foi quando as velas chegaram para iluminar as luzes da cidade. O universo da arte também mudou, pinturas, iluminação de teatro e os lugares passaram a ser vistos à luz de velas. Artistas registraram essas imagens e podemos apreciá-las até hoje. Aqui nós temos uma apresentação da Dança do Dragão com fogos de artifício executado por atores na província de Yunnan, na China, em 2013. Olha que lindo esta imagem. Fica o convite para buscarem por mais curiosidades a esse respeito. Na obra Estrelinha, o artista cria a escultura e depois trabalha a pintura da peça procurando recriar os efeitos luminosos. Essa obra é do Shintaro Hata, de 2010, e dependendo do ângulo, o espectador pode ter a impressão de que se trata de uma pintura ou de uma escultura tradicional. E quando a luz branca sofre refração, olha o que nós vamos ter aqui. Cada cor que a compõe é refratada com um ângulo diferente, assim surge o fenômeno do arco-íris. Você já visualizou o arco-íris? Veja quanta coisa legal a cor nos proporciona junto com a luz. Neste vídeo nós falamos sobre cor e luz. Eu espero que você tenha gostado e até breve.